Eu lembro que uma vez teve um encontro da Disney, dos personagens da Disney, no North Shopping. Eu era muito nova, não sei se eu tinha 4 anos, alguma coisa assim. E eu queria muito ver a Minnie. Eu queria muito ver a Minnie, mas a fila da Minnie estava imensa. E a minha família resolveu ir para a fila do Pluto. E eu falei, eu não quero ficar na fila do cachorro do cachorro. Você já vai fazer foto do cachorro do cachorro. Eu já era assim, sabe? E aí eu esperei a minha família se distrair. E passei por debaixo da fita, me enfiei lá no início da fila da Minnie. Tu furou a fila. Me enfiei lá no início da fila da Minnie. A minha família procurou por mim horas. Veio segurança do shopping, polícia, todo mundo. Quando eles me viram, eu lembro que eu estava assim, em cima do colo da Minnie, assim, já conversando com a Minnie. E eles assim, desesperados. Onde você estava? E eu falei, eu falei que eu queria fazer a foto com a Minnie, eu ia fazer. Faça o que eu quero. Desde pequena, eu sempre consigo o que eu quero.